Eu sou DJ, chupi, 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 chupi. Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siluto de volta com o TechCast aqui do TechZoo. E hoje, como prometido, vamos continuar com a série sobre a DigitalOcean, sobre como você usar a sua própria VPS, seu servidor virtual privado, para hospedar o seu site WordPress. Então é o seguinte, hoje eu vou mostrar como vocês configuram o FileZilla para acessar os arquivos da sua VPS via FTP. Então vai ser uma configuração bem simples, vocês vão ver que é uma coisa muito fácil, muito simples, nada complicada. E também como você deixa o WordPress com a opção de multi-sites. Ou seja, com uma instalação do WordPress você pode ter milhares, milhares de sites ou blogs muito facilmente. Beleza? Então é o seguinte, aguenta aí logo depois da vinheta. Olha, é uma nova vinheta, é uma nova abertura dos vídeos do TechZoo. Eu volto para continuar com a DigitalOcean aqui no TechZoo. Voltei, TechZoo. Voltei, TechZoo. Para acessar os arquivos lá na VPS e também como configura o WordPress para multi-site. Então deixa eu só fazer o seguinte aqui, antes da gente iniciar eu vou acessar a nossa VPS. Só para mostrar que o WordPress já está lá, bonitinho, instaladinho, está vendo? Eu vou acessar também a administração desse WP que nós instalamos lá no vídeo anterior, está vendo? Estou aqui no painel de controle, no painel principal do WordPress. Então o meu site está rodando, está bonitinho lá na VPS. Se você não sabe, não tem a mínima ideia, se você não sabe como eu cheguei aqui, não tem a mínima ideia do que seja isso, é legal que você pare o vídeo e clique no link aí de baixo. Beleza? Então vamos lá. Está aqui a DigitalOcean, está aqui o meu IP e está aqui também o FileZilla que é meu cliente, é meu cliente FTP. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no FileZilla é definir, é configurar a chave SSH que nós criamos lá no vídeo anterior. É desta forma que você acessa uma VPS via FTP. Então eu vou clicar aqui em editar, configurações, vou vir em SFTP e vou clicar na opção add key file. Então eu vou adicionar uma nova chave, um novo arquivo de chave. Daí, como vocês viram lá no vídeo anterior, eu criei essa chave privada TKZ usando o PutGen. Então, mesma coisa que eu falei antes, não sabe o que é a chave, não sabe o que é a SSH. Para o vídeo, veja o vídeo, pare este TechCast e veja o vídeo, o episódio anterior. Então tá, eu tenho que selecionar ela aqui, está vendo? Ela vai aparecer aqui bonitinha. Não adianta copiar estes números todos que estão aqui, porque não vai funcionar. Cada VPS que você cria, você tem que também definir uma chave de SSH. Então, não adianta copiar a minha que não vai funcionar na sua, beleza? É só uma dica aí para você não ficar perdido. Selecionou aqui a chave privada, é só clicar em OK. E aqui, no FileZilla, você vai clicar nesse ícone que é o Gerenciador de Sites e vai criar um novo site. O que você vai definir aqui? O IP da sua VPS. Então você vai copiar isso aqui, bonitinho. Vai colocar aqui no Host o IP. Na porta, você vai digitar 22. No protocolo, você vai definir como SFTP. E no usuário, você vai colocar como interativo, beleza? E no usuário mesmo, você vai colocar root. Então vamos lá. Você vai criar um novo site. Vai definir como Host o IP da sua VPS. Vai colocar na porta os números 22, né? O número 22, né? Os números 22 ou a porta 22. No tipo de logo, você vai escolher interativo. E no usuário, você vai digitar root. Feito isso, está tudo ok. Você já vai conseguir acessar a sua VPS via FTP. Quer ver? Vou clicar em conectar aqui, ó. Ele está conectando lá no IP. E tá lá, pum. Estou aqui no meu... Na minha VPS, nas pastas e arquivos que estão lá. Eles falam, ó, mas cadê o WordPress? Ó, você vai voltar aqui para o nível principal, né? Para a raiz da VPS, para a raiz do seu servidor. Aqui embaixo, você tem a opção VAR, VAR. Você vai clicar duas vezes nela. Duas vezes nela. Hoje está difícil, né? Estou roscando a língua. Mas não liga, não. Acho que é por causa do fim de ano. E aqui tem a opção WWW. Você entra aí. Depois em HTML. E taram! Aqui está o nosso WordPress. Que é este meninão que nós estamos vendo aqui. Olha só que legal. Deixa eu até sair aqui, né? Eu estou logado. Eu vou sair e vou voltar para cá. Então, aqui é o meu WordPress na web. A versão web que eu acesso bonitinho. E aqui no FTP é onde eu tenho todos os arquivos do WordPress. Eles falam, ah, e aí? O que eu faço? Aqui no FTP, se você já usou o FTP alguma vez, serve para você transferir arquivos. Então, você pega arquivos que estão no servidor e faz download para o seu computador. E pega arquivos que estão no seu computador e faz upload para o seu servidor. É um protocolo de transferência de arquivos. E é bem fácil e é bem simples de ser utilizado na DigitalOcean, como você viu. Lembrando, não esqueça de configurar a sua chave SSH aqui. Porque senão você não vai conseguir acessar. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu prometi lá atrás, eu vou habilitar o modo Multisite do WordPress. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, é baixar o wp-config para o meu computador. Né? Estou baixando. Ele é pequenininho, é rapidinho. Baixou. Então, eu vou abrir o Bracks aqui. Já está aqui, está vendo? Vou abrir o wp-config. E aqui, ó, logo depois de onde eu defino o meu banco de dados, ó, eu vou dar dois enters, né? Tanto faz. Vou abrir aqui um comentário e vou dizer ativação Multisite, tá? Só para saber aonde está este arquivo bonitinho. E aqui eu vou definir, eu vou digitar define, abre parênteses, aspas simples, wp, né? Ops, underline Multisite. Então, eu estou falando que o modo Multisite está ativado. Então, eu vou pôr uma vírgula aqui depois da aspa e vou digitar true. Por quê? Estou dizendo, ó, WordPress, o modo Multisite está ativado. Agora, você pode funcionar desta forma. Vou salvar, beleza, e vou fazer o quê? O upload deste wp-config lá para a minha VPS. Vou dizer, beleza, pode subscrever o arquivo original. E agora, ó, ó que bonito, ó. Eu vou entrar aqui no, opa, vou entrar aqui no wp-admin e vou finalizar a instalação do meu, da minha Multisite, da minha rede de sites WordPress. Então, eu vou em ferramentas, instalação da rede, tá vendo? Aqui ele vai perguntar para eu dar um nome para essa rede, um e-mail do administrador e vou clicar em instalar. Cliquei em instalar. Ele fala que é legal que você faça o backup do wp-config, por quê? Nós vamos alterar mais algumas coisinhas lá. E também que você faça o backup do arquivo .htaccess, que também, né, será editado, que também será modificado. Se você não quiser fazer o backup, não tem problema, porque do jeito que eu estou mostrando aqui, é um site do zero, então você não vai perder nada. Agora, se você estiver criando um Multisite a partir de um WordPress que já está no ar, que já está rodando, é muito, é muito importante que você faça o backup, beleza? Se não, não precisa. Então, ó, primeira coisita que nós vamos fazer, ó, é copiar este grupo de definições, né? Vamos copiar aqui. Vamos de novo lá no nosso bar brackets, que é o nosso editor de códigos bonitinho. E logo aqui, antes dessa, deste comentário aqui que dizendo que é onde você para de editar, né, logo antes, você vai colar aquelas informações. Então, vou dar um espacinho aqui, bonitinho. Vou colar, tá vendo? Colei e vou subir novamente o wp-config para VPS. De novo, ele vai perguntar se eu quero subscrever, eu digo que sim. E agora, ó, lembra que eu falei lá que você também tem que editar o ht-axis, ó? Você tem que colocar essa informação lá dentro do seu ht-axis. Então, ó, eu vou baixar o arquivo original, né, bonitinho, tá aqui. Eu vou lá no meu bar brackets, no meu brackets, que é o meu editor de códigos, que você pode estar usando o Sublime, o Notepad++, o que você quiser aí, tá bom? E vou alterar as informações que estão lá. Ele pede para eu colocar isso lá, tá vendo? Então, eu vou lá, copio, e aqui, ó, vou simplesmente copiar tudo aqui, ó. Opa! Opa! Então, ó, eu vou apagar o que está aqui. No Begin WordPress e End WordPress, entre esses dois comentários, eu vou copiar, né, eu vou colar as informações que ele me mostrou lá. Ctrl S, bonitinho, vou subir o ht-axis para VPS, subscreveu, legal, legal, e vou aqui, ó, fazer o quê? Vou simplesmente, vou clicar em painel aqui, ele vai pedir para eu logar de novo, vou clicar em login, e, ó, nosso, nossa rede de sites, nossa opção de multi-sites de WordPress está criada. Então, aqui, ó, eu tenho o meu site, eu tenho o painel da rede, onde eu tenho todos os sites que eu já criei, bonitinho, o primeiro é esse aqui, né? Então, eu vou visitar ele, ó lá, é aquele site que nós criamos no vídeo anterior. E agora, você pode chegar aqui e criar novos sites. Se você quer um site chamado Minha Fazenda, sei lá, você cria o site que você quiser, aí. Minha Fazenda, né? Você escolhe o idioma, o e-mail do administrador, eu vou usar o mesmo que eu sempre uso, e agora você tem mais um site criado aqui dentro. Se você vier em sites, ó, você tem o nosso principal e você tem o nosso IP bar Minha Fazenda, que é um site novo, é algo novo que você acabou de criar. Tá aí, se você clicar aqui, ó, na opção visitar, você vai lá para esse site novo, que é o quê? Seu IP da VPS bar Minha Fazenda. Então, você pode ter milhares de sites com uma instalação só do WordPress nessa VPS. Imagina a facilidade, você tem aí um monte de clientes, né? Você tem um... você administra um monte de sites. Você pode colocar todos eles numa instalação do WordPress e manter o controle sobre eles. Por quê? Se você vier aqui na opção, ó, painel, esse aqui é o painel do TecCast Minha Fazenda, aqui do TKZ Minha Fazenda, né? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, deixa eu entrar nele de novo. Visitar site, Minha Fazenda, tá vendo? Ó, Minha Fazenda, Olá Mundo, não sei o quê. Vou vir aqui em Posts, ó, todos os posts, aqui no Lamundo, vou colocar assim, ó, Minha Fazenda. É que eu estou no interior, então eu estou bem rústico, né? Estou criando fazendas, estou criando um site de fazenda. Então, Minha Fazenda, ó lá, mudei. Se eu vier aqui, ó, Minha Fazenda. Você vai falar, ah, mas será que isso aí é um site diferente? Vamos ver, ó, você vem aqui, ó, Meus Sites, TecSWP, tá vendo? Visitar site, o conteúdo dele é completamente diferente. Então, com apenas uma instalação e com apenas um banco de dados, como eu mostrei com vocês lá no vídeo anterior, vocês podem ter milhares ou vários sites aí hospedados no mesmo lugar. E depois você vai lá e configura, cada um tem o seu domínio e tudo isso é bem legal, é bem bacana. Se for um assunto que vocês também querem ver, né, como configura um domínio para cada site dentro do WordPress, deixa nos comentários aí que eu volto a falar sobre isso, beleza? Então é isso aí, galera. Este é o segundo vídeo sobre a DigitalOcean. Então eu mostrei para vocês como configura um client FTP para acessar os arquivos da VPS e mostrei também como habilita a opção de multi-site dentro do WordPress. No terceiro e último vídeo, que aí sim, só em 2016, eu vou mostrar para vocês como configura um painel de controle para você revender hospedagens. Então, imagina, você lá numa VPS na DigitalOcean, você pode também revender hospedagens para seus clientes ou até mesmo para quem você quiser. Vai ser um jeito bem fácil, bem simples também, como esse vídeo, vai ser coisa de menos de 20 minutos. Você vai subir o painel na VPS e vai ter todo o controle do WHM aqui na DigitalOcean, beleza? Então é isso aí, Tecker. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido este conteúdo que eu postei durante 2015 e que a gente continue junto no próximo ano, beleza? Então é isso aí, valeu, Tecker!